Lembre-se que nós estamos estudando hoje, começando hoje, um novo livro da Bíblia. Nós terminamos ontem de ler o livro de Eclesiastes, no capítulo 12. Você lembra? No capítulo 12, nós lemos sobre a necessidade de colocar Deus em primeiro lugar, logo no início do capítulo. Depois, nós estudamos sobre a importância dos mandamentos, e inclusive os dez mandamentos, eles têm ali dois mandamentos, pelo menos, que falam sobre a família. Por exemplo, o sétimo mandamento, que ele fala sobre o tema do adultério, então Deus diz ali, não adulterarás. E o quinto mandamento, que diz respeito ao respeito, à honra para com o pai e a mãe. Por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje nós vamos começar um novo capítulo, aliás, um novo livro da Bíblia. Vamos estudar hoje o livro de Cantares, também conhecido como Cântico dos Cânticos. E o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, é um livro que exalta a família, mas de maneira mais específica, ele exalta o casamento, a união entre um homem e uma mulher. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o livro do Cântico dos Cânticos. Acho que é importante a gente frisar algumas coisas. O Cântico dos Cânticos, ele é um livro que foi escrito por Salomão. Como é que nós sabemos disso? Porque há algumas dicas no livro de Cântico dos Cânticos. Por exemplo, há uma referência aos mil e cinco cânticos de Salomão, no livro de Cantares. Também há aqui o nome de Salomão, que é mencionado pelo menos sete vezes neste livro. E também nós temos uma referência ao rei e temos também uma descrição do casamento de Salomão. Por esses motivos, o livro de Cântico dos Cânticos, ele foi, todos concordam que ele foi escrito por Salomão. Um outro detalhe importante para nós frisarmos também é a temática, o tema do livro de Cântico dos Cânticos ou de Cantares. E eu quero destacar aqui sete itens que também foram destacados pela Bíblia de Estudo Endrios, que é a Bíblia que eu tenho usado todos os dias aqui com você. Então vamos lá, primeiro item, primeiro assunto importante, o tópico importante do livro de Cântico dos Cânticos. Ele fala sobre a sexualidade. De maneira geral, o livro de Cântico dos Cânticos trata sobre esse assunto, mas ele apresenta que a sexualidade foi criada por Deus, é uma ideia do Senhor. Um segundo item, uma segunda ênfase deste livro é que a sexualidade, ela se expressa em um relacionamento monogâmico heterossexual. Terceiro ponto é a igualdade plena dos dois parceiros num relacionamento amoroso. O quarto ponto é a sexualidade holística, ou seja, o homem deve respeitar a mulher, a mulher deve respeitar o homem, o homem deve apoiar a mulher e vice-versa, ou seja, ambos têm os mesmos deveres e também têm direitos semelhantes. Número cinco, este livro trata do amor sexual em um relacionamento exclusivo, num relacionamento permanente e num relacionamento íntimo. Então ele trata o casamento como uma preciosidade de Deus, um presente de Deus, uma benção de Deus. Cântico dos Cânticos também apresenta a sexualidade com o fim de expressar amor, não somente com o fim de procriar. Número sete, o livro de Cântico dos Cânticos apresenta a sexualidade como um presente belo e alegre e pleno de Deus. Não é uma benção um livro de Cântico dos Cânticos? Realmente, vale a pena a gente tomar tempo para ler cada um dos capítulos deste lindo e maravilhoso livro Cântico dos Cânticos, o Cantares de Salomão. Vamos lá então, eu quero começar contigo o capítulo 1 deste livro bonito. Ele começa já dizendo logo no início, Cântico dos Cânticos de Salomão. Então ele faz uma apresentação do autor como sendo Salomão. Depois, nós temos aqui o versículo 2. No versículo 2, ele começa apresentando uma expressão de amor, quando a esposa ou a noiva, nesse contexto de Salomão, diz o seguinte, Beija-me com os beijos da tua boca, porque é melhor o teu amor do que o vinho. É interessante que essa é uma expressão, e até gostaria de ler com você o comentário desta Bíblia, falando sobre o versículo 2, ela diz o seguinte, essa é uma expressão que expressa o desejo da mulher antes do casamento. Ela não, desde o versículo, desde o capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 15, tudo que está escrito aqui em Cânticos e os Cânticos, se refere ao relacionamento amoroso entre Salomão e a sua noiva antes do casamento. Então é um relacionamento de amor, de compreensão, um relacionamento, você vai ver, de afetividade, mas antes do casamento, é aquele momento do noivado. Então essa é uma expressão de carinho, onde retrata os dois noivos, apaixonados, os dois noivos, com o amor que vem de Deus. Porque na verdade o amor é plantado no coração de um casal por Deus. Deus é amor, Deus é o autor do amor. E o livro de Cânticos, ele fala sobre isso de maneira bem sublime, apresentando o amor verdadeiro que vem do Senhor. Então quando ele apresenta aqui, e fala esse texto, beija-me com os beijos da sua boca, ele está falando de uma relação íntima, é verdade, mas de uma relação de respeito, uma relação de um amor puro entre um homem e uma mulher. Há outros versos que eu gostaria de destacar ao ler Cânticos, dos Cânticos do capítulo 1, que me chamaram bastante atenção, que falaram no meu coração. Por exemplo, o versículo 8, no versículo 8 ele diz assim, Se tu não o sabes, ó formosa entre as mulheres. Depois, ligado com esse verso, nós temos o versículo 15, onde Salomão também diz, Eis que és formosa, ó querida minha, Eis que és formosa. Então, você vê que aparece aqui, pelo menos nesses dois versículos, três vezes a expressão, formosa, formosa, formosa. E se a gente linkar com o versículo 9 do capítulo 1, nós temos aqui uma expressão que para nós hoje não é uma expressão muito legal. Mas, para a época de Salomão, ela era uma expressão de elogio extremo, onde Salomão diz assim, As éguas dos carros de faraó te comparo, ó querida minha. Obviamente que comparar a noiva com uma égua, para os nossos dias hoje, não é algo tão belo assim, para nós até seria um insulto, mas na época de Salomão, as éguas de faraó eram extremamente adornadas e cuidadas. Então, principalmente nesse contexto em que ele menciona esse assunto. Qual era o contexto? O contexto é que as éguas eram adornadas para uma corte do faraó egípcio. Então, eram belíssimamente adornadas. E eram belíssimamente também, extremamente também cuidadas. Então, o que Salomão está falando é que, assim como aquelas éguas eram cuidadas, eram extremamente adornadas e eram de extremo valor. Ainda hoje, os cavalos têm um extremo valor. Então, o que ele estava dizendo aqui era que a sua noiva era muito valiosa para ele. Tinha um grande valor. De todas as fortunas que Salomão poderia ter, a maior de todas as fortunas era a sua noiva. Então, o que ele estava dizendo? Você é bela, você é amorosa, você é valiosa para mim. Sabe o que isso me lembrou? Isso me lembrou da questão do elogio, da importância de nós elogiarmos as pessoas, da importância de nós elogiarmos o nosso cônjuge. Aliás, eu até separei aqui, e gostaria de mostrar para você, dois textos. O primeiro texto foi escrito por Ellen White, no livro Orientação da Criança, onde ela diz, falando sobre relação pais e filhos, ela diz, elogiai os filhos, elogiai, pois uma apreciação criteriosa é para eles um grande auxílio. E nós deveríamos aprender a elogiar também o nosso cônjuge, o esposo, a esposa. É muito mais fácil, às vezes, nós criticarmos, falarmos palavras duras, do que elogiarmos. Infelizmente, né? Há um outro texto que eu separei, e que eu gostaria de ler para você, esse aqui é da autoria de Lidiane Franchini, onde ela diz assim, elogiar é reconhecer. Reconhecer o quê? Reconhecer no outro uma qualidade. Reconhecer no outro uma atitude positiva, e isso faz bem. Ela diz, infelizmente, nem todos temos este hábito, mas deveríamos ter. Elogiar o outro é um ato de amor, é uma demonstração de querer, demonstrar ao outro o seu valor, e isso carrega uma positividade imensa. Ou seja, um lar, onde os membros se respeitam, um lar, onde os membros se valorizam, um lar, ela diz, onde um lar, onde as pessoas se elogiam, os pais, elogiam os filhos, os filhos, elogiam os pais, e de maneira especial, o esposo elogia a esposa, a esposa, o esposo, é um lar que tem todas as chances para ser um lar próspero, um lar feliz, um lar de sucesso. Então, eu gostaria de hoje deixar uma tarefa para você. A tarefa é elogiar o seu cônjuge por algo positivo e verdadeiro. Também não podemos elogiar aquilo que não é correto, ou aquilo que é falso, elogios falsos. Faça um elogio verdadeiro para o seu esposo hoje. Faça um elogio verdadeiro para a sua esposa. Será muito importante para fortalecer o relacionamento entre vocês. Tudo bem? Por escrito, num bilhetinho, manda um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, ou pessoalmente. Bem, eu gostaria de orar com você agora para que isso fosse uma realidade na tua vida. Pode ser? Vamos orar então. bondoso Deus e Pai, obrigado pelas lições do livro de Cântico dos Cânticos. Ajuda-nos, ó Pai, a aprendermos cada vez mais. Abençoa de maneira especial para que a gente possa desenvolver o hábito de elogiar. Oramos com esse desejo no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Foi muito bom estar com você. E lembre-se, seja reavivado por sua palavra.